O que é branquitude? O que é racismo? O que é ser transgênero? O que é ser cis? O que quer dizer LGBTQI+, o que quer dizer aculturação, apropriação? São termos que todos hoje, todo mundo fala, mas que é importante a gente ter essa consciência do que significa o mesmo para que a gente possa estabelecer diálogos e reflexões sobre essas condições e poder ter um exercício de empatia para que vozes plurais possam estar juntas, falando e dialogando juntas. Fui convidada pelo Museu da Cidade para esse ciclo Memórias da Resistência. A gente elaborou cinco exposições em quatro espaços do Museu da Cidade. Elas vão às ruas, na Casa da Imagem, Eu Era Carne, Agora São Navalha e Tudo Tem Espírito, no Solar da Marquesa, O Ústere, a Botânica do Tempo, na Casa do Butantã e Brenda Lee, a Ângela das Travestis, na Casa do Takuruapé. Essas exposições vão tratar cada uma delas de modo independente, mas pensando nas relações que existem entre elas, da memória de populações historicamente invisibilizadas na cidade de São Paulo. Então, nós vamos falar sobre a memória indígena, Contudo Tem Espírito. Sobre a presença indígena nessa cidade de São Paulo atual, hoje. Sobre a memória da resistência da população negra em São Paulo, na exposição Eu Era Carne, Agora Sou Navalha. Também vamos falar sobre a movimentação e as questões políticas das mulheres nos anos 70, que trata sobre essa memória do movimento feminista, com a exposição Elas Vão às Ruas. Falamos também sobre a resistência da população LGBTQI+, na exposição Brenda Lee, a Ângela das Travestis. E falamos, por último, de uma questão que é planetária, na exposição Ústere, a Botânica do Tempo. Nós estamos falando sobre as áreas verdes em São Paulo, sobre a questão da classificação dessas áreas verdes, da fauna de São Paulo, da flora de São Paulo, de uma São Paulo pré-modernista, e que vai dar origem, por exemplo, ao Parque da Luz ou à Praça da República. Então, nós voltamos no tempo para falar de uma botânica, de um início da botânica na cidade de São Paulo e dos primeiros raios de ecologia. A nossa primeira ideia nasceu de uma exposição anterior, chamada São Paulo Invisível. Nós percebemos que pessoas mais jovens, principalmente as nascidas a partir dos anos 90, não entendiam, não compreendiam e não estavam inteiradas dos seus ancestrais, dessa luta que vem antes e que tratavam dessas pautas reivindicatórias. Então, em memória da resistência, a gente resolveu e teve como objetivo trabalhar essa memória anterior aos anos 80, circundando, principalmente, a Constituição de 1988. Ela é um grande avanço, ela é chamada de Carta Cidadã, porque diversos direitos estavam lá garantidos nesse momento. Para vocês terem uma ideia, é na Constituição de 1988 que pela primeira vez está escrito que homens e mulheres são iguais perante a lei. Isso demorou séculos para que as mulheres pudessem conquistar isto escrito garantido em lei. Então, a gente foi buscar, nesse século XX, essas memórias dessas pessoas que estavam nas ruas e que reivindicavam direitos que hoje ainda estão em pautas e são consideradas como pautas identitárias. E a gente escolheu falar e contar essa história através das manchetes e de jornais. Jornais de grande circulação, mas, sobretudo, os jornais alternativos. Esses pequenos jornais que eram escritos e contavam por essas próprias populações. O Alfinete, a Frente Negrista, o Clarim, contando essa história da memória negra, por exemplo, de uma resistência que não é só uma resistência do embate do corpo ou de um embate político, mas é uma resistência cultural, uma resistência que falava através da música, do teatro, da literatura. Para contar essa história de reminiscência, essa história de resistência que vem de uma ancestralidade, que é o quê? Que é a minha mãe, que é o meu pai, que são os meus avós. Então, a gente foi buscar essa história afetiva em cada uma das exposições para tratar de todas as questões que hoje estão nas ruas, que hoje são pautas reivindicatórias, mas que vieram antes, que estavam aí presentes na cidade de São Paulo. Aqui vocês vão encontrar muitas fotografias, principalmente jornalísticos, de Rosa Gautitano e de outras fotógrafas que compuseram essa história do movimento feminino a partir dos anos 70. Vocês vão encontrar também algumas obras feitas por artistas que estiveram com a gente presente nessa pesquisa, então, Flávio Sequeira, que trouxe para a gente uma escultura em bronze, Renata Filinto, que tem uma série chamada Resistindo, do Ana Teixeira, que tem um mural que fala sobre todo o direito da mulher, tudo sobre como ela está na rua neste momento. A obra, a instalação do Andrés Ignato, um artista indígena, que faz essa relação entre a cultura dos povos originários e essa cultura dos modernistas. Dez ilustrações de diversos convidados que foram até os livros do Ústere, recolheram essa pesquisa das plantas e refizeram esses desenhos em aquarelas. E vão encontrar também textos curtos de pesquisadores, de autores e de testemunhas que contam sobre essas resistências. É lógico que muitas das pautas que hoje a gente está conversando, como por exemplo a LGBTQI+, ainda necessita de grandes transformações em leis. Eu destaco principalmente as fotos de Brenda na sua casa, no Palácio das Princesas. São fotos que foram feitas para a revista Marie Claire. A gente vai contando um pouco dessa narrativa da AIDS dentro da cidade de São Paulo e de como foi essa movimentação para se lidar com a AIDS a partir dos anos 90. Então cada uma dessas pessoas que não faz parte dessa sociedade branca, patriarcal e masculina, eles são resistentes e eles estão nas ruas reivindicando seus direitos. Mas isso é um movimento que não é de agora, que não é o atual. É um movimento que foi silenciado, por exemplo, nos anos 80, pela questão da luta de classes, pela questão do capitalismo versus comunismo, mas que depois que essas questões foram se dissipando, essas vozes apareceram, apareceram na cena pública com emergência. Então essas vozes hoje, elas sempre existiram, elas sempre gritaram, elas sempre ecoaram, mas hoje, todos nós juntos, temos uma escuta profunda sobre esse tipo de reivindicação. E se temos essa escuta profunda, é porque antes tivemos pessoas que estiveram decididas a morrer. É uma exposição documental. A gente tem uma brincadeira com alguns textos, que são picolés, que são soltos, e que as pessoas podem manipular e fazer os seus próprios registros e também traçar a sua própria memória aqui dentro do espaço. A gente tem uma brincadeira com alguns textos, a gente tem uma brincadeira com alguns textos, e que a gente tem uma brincadeira com alguns textos, que são hep endedos фильмos. e que tem um turnt orçant SMITH ou para muitoging disclos, que todos os artistas textos devem ter 것도. É verdade, e que a gente tem um turnto firstly, Obrigado.